Abertura A velocidade que todo mundo conhece Aniversário Do papai O cumprimento Para um feliz aniversário Olha a saída de bola do time do Santos E essa é a jogada que o Santos tem E que tem encantado muita gente Lucas Lima, Gabriel De primeira, com efeito E aí o centroavante Já começa a sorrir quando a bola está chegando E do jeito que ela chegou Ele bateu de primeira para o fundo do gol Ricardo Oliveira Número 9, com direito Uma olhada perfeita Do Gabriel, o passe Espetacular, Pietra Se entendi bem, o nome da filha Do Ricardo Oliveira Ficou reclamando de falta ao time do São Paulo Bota a velocidade ao time do Santos, leva a Lucas Lima O Ricardo Oliveira ficou O Marquinhos Gabriel chegou Vem com perigo, já tem dois lá dentro da área Gabriel e Thiago, bateu para o gol 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 Aço Marquinhos Gabriel Gol do Santos É para dançar muito, meu Porque olha de novo E ela começa no pé do Lucas Lima O cara está jogando muito Com visão E o Marquinhos Gabriel Ele entrou bem no time do Santos, não? Vê se bateu com precisão Bota na gaveta O Matheus Reis não conseguiu chegar para abafar E o Rogério não conseguiu ir buscar Gaciba, foi falta do Lucas Lima no ganso ou foi jogado ao normal? A sensação de empurrão, sim Olha a bola do Marquinhos Gabriel Se estica todo o Rogério Não consegue pegar o jeito que a bola sai rodando Bateu na bola com o lado de dentro do pé Marquinhos Gabriel tem cinco gols Característica do jogador, treinamento e jogada ensaiada com o treinador Olha a outra jogada de gol Vem de novo com o Ricardo Oliveira Gol Ricardo Oliveira Gol do Santos Tá tudo certo Tá tudo certo Porque tá tudo muito ajeitado Muito entrosado Porque o adversário precisa se expor Olha a correria São Paulina pra voltar Chegavam três jogadores do Santos Dentro da área Gabriel e Ricardo Mais uma vez Cabeça erguida Passe preciso do Lucas Lima E o Ricardo só deu o toque com a mão Você viu? Bota ali, ó O Ricardo botou Um tapa de pé direito pro fundo do gol Ricardo Oliveira São cinco na Copa do Brasil O ataque do Santos Arrasador Aí o Santurão Bateu pro gol, Michel Bastos Gol Michel Bastos Gol do São Paulo E ele vinha tentando já há algum tempo Nessa Pegou firme Pegou direito Teve direção Bola rasteira Arrasante Com chuva Ganha velocidade Talvez tenha até Um desvio no meio do caminho Não tenho certeza não Mas bateu firme Michel Bastos E diminui pro time do São Paulo É aquela história Matinte Um desvio noミ Obrigado.